Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a operação da Vamos, uma operação de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com parte adicional de vendas de seminovos e concessionárias, de caminhões e ônibus da Volkswagen e da MAN, máquinas e equipamentos Valtra, nesse trimestre com criação de locação de seminovos, chamado Sempre Novo, sempre novo, acho, de qualquer forma a gente vai entrar aqui mais para frente. A estrutura acionária na tela, para dar um pouco mais de informação, a gente tem a área sem par como controladora, aqui, se não me engano, tem análise no trimestre passado. Aqui também foi analisado no trimestre passado, o preço desde a última análise com alguma queda. Na análise passada, do primeiro trimestre de 2024, a gente já via o desconto no ativo, passou a entrar no radar, passou a entrar no radar. O trimestre agora, esse de segundo trimestre de 2024, com evolução contínua do operacional financeiro e aumento na alavancagem, mantém a visão do desconto, mas sem pressa para a alocação, dada a quantidade de ativos no portfólio, com dinâmica que eu vejo como mais positiva e preço extremamente descontado. A dinâmica de preço, aprofundada na análise do primeiro trimestre de 2023, onde foi feita toda a avaliação da precificação, desde o IPO, se não me engano. Sem encher a linguiça, o resultado da operação, consistentemente bem positivo. O due diligence mostra isso, a receita líquida com crescimento de 9,1% versus o período anterior, 28,2% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado, com crescimento de 6,8% versus o período anterior, 31,6% versus o mesmo período do ano passado, a margem indo a 46,5% versus 50,4% do primeiro trimestre de 2024 e 45,3% do mesmo período do ano passado. Semestral, mostrando ali uma melhoria relevante quando a gente pega o compilado já feito nesse ano versus o primeiro semestre do ano passado. Lucro líquido com crescimento de 12,3% versus o período anterior, 92,8% versus o mesmo período do ano passado, bem positivo como dito. A alavancagem continua sendo o ponto de observação aqui, não tem tido efeitos relevantes na qualidade da operação, mas vem crescendo consistentemente tem algum tempo e vem com um novo aumento versus o trimestre anterior, de 3,33 vezes dívida líquida sobrebitida para 3,39 vezes dívida líquida sobrebitida. Nada agressivo, mas um aumento mesmo assim. Aqui vale uma observação, a alavancagem do primeiro trimestre de 2024 vai diferir da apresentação anterior pelo efeito do sale leaseback feito com a Petrópolis, certo? De compra de uma cacetada de caminhões que eles tinham e relocação de parte deles e venda de uma outra parte, que foi feita no trimestre passado era pro forma, não estava esse número propriamente definido. O resultado com contínua evolução justifica o crescimento da alavancagem, mas ainda assim deixa um pouco tenso com a capacidade da operação de controlar esse nível de alavancagem versus qualidade operacional. A proximidade do Covenant também não colabora, o Covenant ali com um quadradinho, com um retângulo pontilhado em roxo. Não é um problema, mas é algo a observar. O cronograma não coloca pressão na operação no curto prazo, mas vale observar o liability management, a gestão da alavancagem futura, para lidar com aquele acúmulo que a gente tem ali nos anos de 2026 e 2027, que eu não imagino que a operação tenha dificuldades na rolagem daquilo ali, mas é bom manter acompanhando para ver o que vai ser feito com aquilo ali. Por último, o novo segmento de exploração, ainda bem incipiente, a parte ali é sempre novo, ativos usados com boas condições para fazer um segundo ciclo de locação, com baixa quilometragem, gerando aí contratos de custos mais baixos para o locatário. Uma operação aqui mais competitiva, talvez até usada como teste, por um primeiro vínculo com a operação. Na tela mais informação sobre a dinâmica, para o pause e para quem quiser. Finalizando, a operação vem entregando resultados consistentes, precificação que pagava crescimento futuro já não é uma questão, dinâmica de alavancagem incomoda um pouco, mas mais por previdência minha do que propriamente por uma dinâmica negativa, o ativo continua no radar sendo acompanhado mais de perto, sem pressa para alocação, considerando outros ativos ainda mais descontados numa posição que eu vejo como mais interessante. Como sempre, qualquer movimento aqui ou em qualquer outro ativo vai ser comentado ou informado no canal. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!